MÚSICA MÚSICA Aqui, o Valongo, é um lugar onde nós podemos dizer que tentaram enterrar nossa história. Porque o Brasil tentou e fez muito mal, fez muito mal até para a nossa convivência. Aí quando falam, não, o Brasil é miscigenado. Ele pode até ser miscigenado, mas ele é um miscigenado onde a maioria é negra. E ele é miscigenado aonde nós nunca, nunca tivemos essa ideia de uma convivência mais fraterna. MÚSICA Mas aí está quando eles recuperam todo o cais. Você não vê outra coisa senão a presença negra, a presença da escravidão. E diante dessa tragédia humana, que é o Valongo, é muito doído você saber que qualquer escravidão é cruel. Mas a escravidão do Brasil parece que ela mostrou assim mais uma crueldade onde o valor do negro era menor. Eu acho que qualquer outro país na compra dessa mercadoria que éramos. E o Brasil pôde ter muito mais. Por isso é que a gente tem que pensar nessa história. Porque esse caminho é um caminho que foi percorrido por tantos outros países. Mas no Brasil é que nós temos uma cara da escravidão. E a gente também tem uma história de luta muito grande. Você tem a Revolta dos Malês, você tem Palmares, de Zumbi dos Palmares, que foi o grande mar da grande resistência, podemos assim dizer. Mas tivemos no Rio Grande do Sul, nós tivemos em tantos outros estados do Brasil, essa luta que não acabou a história de luta do povo. Tanto assim que a gente tem esse resgate aqui. Então essa nossa querida pátria brasileira tem muito, mas muito, a pagar da dívida que se tem com o negro. Tudo que fizer para nós negros, tudo que fizer ainda é muito pouco. E não paga. Nunca vamos pagar as marcas da escravidão. Nunca será paga. Por maior que se faça, nunca será. Porque nós temos uma defasagem e o tempo não conta para trás. O tempo conta para frente. Então, não é pura e simplesmente o que passou, passou. Mas o que passou, não vamos recuperar mais adiante. Então, o Uvalongo, ele representa a dor e trazer à memória o que pode dar esperança e fazer uma nova história. A CIDADE NO BRASIL